Vou me arrumar pra sair. E ainda estou na dúvida. Não sei se eu vou com essa calça. Essa aqui eu já usei. Essa aqui eu já usei. Acho que foi uma vez. Uma vez só eu usei essa roupa. Essa daqui é nova, que ainda nem tirei da etiqueta. Tá aqui. Essa calça é nova. Eu mandei diminuir aqui, porque está muito grande a perna. Essa aqui eu só usei uma vez. E essa eu só usei uma vez. E aí eu comprei essa roupa nova pra poder sair hoje. Mas eu não estou gostando. Aí eu acho... Olha que doida. Oxi. Opa aí. Opa aí.